E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia de Viciobrog, é claro De antemão ignora esse cabelo, ele tem um negócio aqui de, como é que eu posso chamar, é vida própria Tá, ele faz o que quer, no momento ele tá afim de parecer bem anos 80, então eu tô deixando ele bem à vontade Uma hora a gente dá um jeito e ele fica bom aqui, tá bom? Mas por enquanto a gente só ignora Mas vamos falar do que eu vim fazer aqui Hoje eu vim trazer a reserva mais esperada de todos os tempos Que vocês não pararam de comentar, não pararam de pedir, que é o que? Linha de pele de Dona Boca Rosa, né? Boca Rosa Beauty Trouxe aqui todos os produtinhos, porque eu cheguei a comprar no site, mas ainda não chegou porque estavam 17 dias úteis Porém eu ontem passeando assim, como quem não quer nada com o meu afilhado no shopping Avistei o que? Uma Renia, assim ó, de longe, sabe? Entrei pra ver se tinha, tinham todos os produtos Apesar de só ter chegado os produtos de tons mais claros, os mais escuros ainda estão pra chegar Mas já tinham, pelo menos tinha a linha toda E eu resolvi comprar pra testar logo Porque eu tô ansiosa e depois eu vejo o que eu vou fazer Quando chegar o do site, minha mãe já pediu pra ela Entendeu? Já teve já de pedido pra vender Tô quase ignorando o pedido de mamãe vendendo Mas é isso aí, deixa eu prender esse cabelo Pra gente começar o que eu vim fazer aqui de verdade Dignidade é um negócio desconhecido aqui no canal, né? Tô parecendo um pompom com orelhas ruim Vamos ao que interessa Eu vou hidratar a minha pele como normalmente Com meus creminhos da Nive Eu faço isso antes de qualquer maquiagem, vocês sabem Então vou passar assim ó, na minha mão toda Vou aplicando assim ó Quero que entre bem o pescoço também E agora nas áreas mais sequinhas Nive é creme Eu gosto de mostrar pra vocês que eu tô fazendo Sempre que eu tô, enfim, testando coisas novas e tudo mais Eu sempre converso com vocês aqui em qualquer tipo de resenha Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser justa nas minhas resenhas Então eu não vou sair aplicando Produtos diferentes Eu não tô acostumada, que eu não sei se vai funcionar na minha pele Antes de testar um produto novo, tá? Assim, posso dizer pra vocês que eu tô muito ansiosa Que eu tô louca pra testar esses produtos Pelo menos tudo que eu vi ela falando Me deixou bem empolgada Mas vamos lá Separei inclusive as palhetinhas dela que eu tenho aqui pra usar Porque já que a gente tá fazendo a boca rosa Tem que ser boca rosa geral Enquanto minha pele seca Eu queria falar um pouquinho pra vocês Vamos começar com essa lágrima de rosê gold Eu gostei muito da embalagem Eu achei a embalagem super elegante Bem diferente, né? Da primeira linha Essa aqui tá uma coisa mais Kardashian, né? Mas eu entendo que acho que a primeira linha tinha que chamar um pouco mais de atenção Porque era a primeira coisa que fazia Parará Mas enfim Eu acho essa daqui muito mais bonita Dentro tem coisa Esse card é muito bonitinho Nunca vou aguardá-lo Ó As lágrimas de rosê gold são assim É um primer com ácido hialurônico Ele é dermatologicamente testado Que é legal Tem 30ml Mas assim, ó É plástico Não é vidro Não tem aquela coisa tipo assim Ah, meu Deus Super luxuoso Esse aqui falaram que vinha com um cheirinho Deixa eu ver Vem com a essência deles E agora vamos, né? Aplicar O que eu vi sobre essas lágrimas de rosê gold Tanto dela falando quanto no site É que ela tem um efeito meio tensor E eu quero ver se isso é real, né? Então vamos aplicar Eu quero ver se vai me ajudar no quesito ruguinhas Tá aqui embaixo dos olhos também Vou massagear A embalagem Enquanto seca eu vou falar um pouquinho A embalagem fala que Que o primer facial Lágrima rosê gold Boca rosa bíblia papaiô É um serum com ácido hialurônico Desenvolvido pra ser usado antes da maquiagem De fácil aplicação devido a sua textura fluida Possui secagem rápida Uniformiza a pele E diminui visivelmente os poros e linhas finas Confere um toque acetinado E auxilia com a fixação da maquiagem Aí fala que tem ácido hialurônico Pro vitamina B5 Pra uma hidratação E proteção pra pele Se deixar as linhasinhas assim Mais suaves E ainda por cima Né? Hidratar a pele Show! Porque normalmente essas coisas Que deixam a pele muito Às vezes deixa seco também Assim, vou te falar que visualmente Eu não senti que minhas Minhas joguinhas estão mais escondidas Ou coisa do tipo Vou passar até um pouquinho mais pra ver Porque às vezes pode ser, né? Não sei Claro que as linhas em metade São um pouquinho mais grossas Mas por exemplo A minha bigoda chinesa aqui É uma coisa que normalmente Essas coisas É, essas coisas que prometem Esconder linhas finas Escondem Então Vamos passar mais um pouquinho aqui Assim, ele realmente é bem fininho Bem fácil de espalhar Não fica grudado E a sensação da pele é gostosa Eu achei que deu um blusinho leve Mas nada demais Ainda dá pra ver Porque pela câmera Vocês não vão conseguir ver completamente Mas vamos lá Vou aplicar agora a base A base ela vem só embrulhadinha assim Ela não vem em caixinha Nada do tipo Ah, gente Os valores vão ficar todos na tela Quando eu passar o produto E vou botar no box de informações também Não vou ficar falando Falando aqui não, tá? O que diz aqui é que ela tem alta cobertura Longa duração E resistente à água Resistente é diferente de A prova d'água Né? Pra gente deixar claro aqui Resistente Quando a base se diz resistente à água Você não pode, tipo, mergulhar Nem nada do tipo Mas se você suar Assim, enfim Pegar uma chuvinha Não vai, enfim Derreter a sua cara É, a cor que eu comprei Foi a... Cadê? O adesivo da base Eu junto A cor que eu comprei Foi a cor 1 Que é a Maria Acho que é a mais clara É, eu gostei muito Do tipo de embalagem Que é aquele que vai subindo Ou seja Você não tem tanto despediço De produto Deixa eu botar aqui na minha mão Vai, vamos Ó, eu tenho uma quantidade assim Vamos sentir ela aqui Ó, eita Eita Ela parece bem espessa Então assim Parece ter realmente Muita cobertura Eu acho que esse tom É o meu mesmo Assim, é clarinho Mas é o tom que tem que ser Pra mim mesmo Senão eu fico sempre Meio amarelada Eu achei os tons bem legais Mas assim Obviamente Eu não tenho um tom de pele Negro, né? Então eu não tenho como Saber Se os tons mais escuros São legais também Comenta aqui pra mim Se você já experimentou Se você gostou Enfim Se vocês acharam também Os tons A variedade dos tons Legais Vou começar a espalhar Ó, gente Ela tem bastante cobertura mesmo Eu tô espalhando com a esponjinha Que é uma coisa que normalmente Dá menos cobertura Ela tá bem espessa Falar aqui pra vocês Não deixa eu esquecer Vou fazer teste de durabilidade Vou passar o dia inteiro Com essa base Pra ver Tá? Olha que é Ver como é que vai ficar Na minha pele Durante o dia Porque as vezes a gente aplica Gosta Mas chega no final do dia Tá toda cagada, né? Então fica atento Que eu volto aqui No final do vídeo Pra falar É... Depois que eu espalhei Eu comecei a achar ela Um pouquinho clara pra mim Talvez o segundo tom Fosse um pouquinho melhor Mas tudo bem também Nada que não dê pra Pra ajeitar, tá? Não ficou muito mais claro Ficou só um pouquinho mais claro Ela realmente tem bastante cobertura Cobriu bastante Meios sardinhas Só uma coisa que eu tô achando É que assim Esse primer Apesar de Enfim, sei lá Pra meter bastante Ele não tirou tanto Assim minhas linhas de expressões Como por exemplo O meu da Revlon Que tcharam Comprei um novo finalmente É... Faz Então Talvez eu acho que eu preferisse Um outro primer Tipo passava ele Porque ele dá uma luminância legal Mas com outro mais focado Nas minhas ruguinhas A base não tá feia no rosto E a minha linhazinha aqui A da testa Já tá marcando um pouco Eu não sei se é o primer Se ele não se deu muito bem Com a minha pele Porque a base Eu tô sentindo ela bem legal No rosto O corretivo que eu comprei Foi o mais claro também Que é o Jasmine Talvez eu tivesse que comprar Um mais escuro Porque ele tá parecendo Muito branco aqui Mas ele... Ah não Não, parece que o tom é bem legal Pra mim É porque o vidrinho Acho que dá uma enganadinha, tá? Gostei desse aplicador Ele é aquele aplicador Tipo de batom Que tem a xerequinha no meio Eu não vou fazer contorno em creme hoje Porque no caso Não tem produto pra isso Eu até pensei em comprar Um corretivo pra fazer Mas não tinha uns tons mais escuros, tá? É... O que diz dele aqui É só que ele tem Máxima cobertura Antes de eu fazer embaixo do olho Pra variar Vou separar o pozinho Óbvio que eu vou usar o pozinho dela Porque ele é um pó hipoalergênico Ele é dermatologicamente testado É o que fala Aqui atrás na embalagem Diz que ele possui uma textura fina E delicada Que foi desenvolvida Pra proporcionar uma Perfeita finalização da maquiagem E uniformidade à pele Fixa, sela e realça a maquiagem Garantindo durabilidade e aderência Possui micro pigmentos Que vai dissimular imperfeições E controla o brilho excessivo Conferindo Um aspecto de naturalidade Sem interferir na respiração da pele Eu comprei o tom mais clarinho Eu gostei que Esse coisinha aqui Da embalagem também é rosa Sabe? Não é aquele plástico de sempre Um pouquinho amarelo Ele me lembra até Talvez um pouco do pó banana Que eu comprei da Zanf Peguei aqui na minha esponja Essa aqui é de microfibra Da Macrylan E vamos lá Vou fazer o de sempre aqui Uma coisa que eu ouvi falar É que ele tem uma seca... O corretivo tem uma secagem rápida Mas até que eu consegui Deixar um tempinho aqui E ele esfumou legal Não ficou estranho não Ó, o pó tem bastante aderência real aí E eu achei a cor legal Pro meu tom de pele Eu fiquei com medo De ficar um pouco escura Vou fazer a mesma coisa Do outro lado E eu volto pra conversar com vocês Ó, apliquei aqui do outro lado Vou falar pra vocês Que eu tô gostando do corretivo Eu quero ver como é que ele vai ser Quando sair Mas o que tá mais me impressionando É esse pó Que ele é bem fininho E eu acho que ele... Assim, ele rende bastante Porque tem muitos pós desses Que a gente tem que ficar pegando muito O tempo todo E porque ele não tem tanta aderência Então realmente Esse pó tá bem legal Eu acho que ele realmente também Tá deixando o meu rosto Com aquele efeito de pele perfeita Mais até do que a base Mas a base também tá bem legal Tá? Eu vou aplicar Ó, aqui nas duas Como não tem pó compacto Eu vou selar o meu rosto inteiro Com ele Ele não muda o tom Quando a gente sela o rosto, né? Porque tem uns que mudam o tom Que a gente... Vocês conseguem ver até Em uns vídeos meus aqui Quando eu selo com aquele pozinho Da Payoh Fica bem mais escuro Fica mais rosado Enfim Esse aqui não é o caso Ele ficou bem fiel ao tom E eu tô sentindo O meu rosto bem assim Seladinho, sabe? Quando fica meio durinho Mas não é uma... Não é uma sensação ruim Pegar o meu pincel de pó mesmo E gente, eu vou usar o meu pozinho Da Ruby Rose Que eu tenho usado direto Com vocês da linha Self Pra tirar esse excesso de pó Porque no caso Eu não tenho nenhum outro pó aqui Né? Ela não lançou pó compacto Então como eu gosto de tirar Com um pouquinho de outro pó Vou usar ele Ó, vamos lá Tirei tudo Vou falar que depois do pó Eu acho que a pele ficou legal Mas tem algumas coisas Que tão me incomodando Eu tô sentindo umas áreas Meio secas Eu não sei se é culpa da base Ou do primer Que é tipo aqui assim Tá um pouquinho seco E aqui assim Mas assim O acabamento tá bonito Esse pó é bem legal Mas eu tava muito afim Desse primer e tal E eu não achei que ele fez Isso tudo assim Que tá prometendo Tipo, caraca Realmente Fez o tensor Não faz O meu da Revlon Ai Tipo, o meu da Revlon Faz, sabe? Que eu realmente sinto Um blur nas linhas de expressões E tal O corretivo Eu não achei que ele tem Uma super, super cobertura assim E eu acho que ele marcou um pouco As minhas linhas aqui embaixo Ele ficou legal Mas assim Não é o melhor do mundo Que eu já testei Tá? Mas é um corretivo legal Eu quero realmente testar Com outro primer pra vocês Vou até ver se eu gravo amanhã E eu faço um insert rapidinho E falo um pouquinho, né? Sobre o que eu achei Aqui mesmo nesse vídeo Porque aí Enfim, né? Fica uma coisa só Eu quero testar com o meu primer da Revlon Porque esse primer eu acho Que apesar de ser da mesma linha Não foi a melhor ajuda possível Não que ele seja ruim Eu acho que a questão é que Pro meu tipo de pele Não é a melhor coisa Mas é isso aí Vou começar a fazer Contorno, essas coisas Porque Enfim, eu quero fazer aqui na câmera Com vocês Pra vocês poderem ver Vou usar o Copacabana Até porque é uma parte Muito importante, né? Se vai agarrar Se não vai agarrar Com o meu pincel de sempre Eu vou pegar o tom mais clarinho E mostrar com um pouquinho desse aqui Ah, uma coisa que eu ia falar com vocês Eu até ia comprar aquela palhetinha De comemoração da marca e tal Que são os queridinhos Mas eu achei ela muito cara Eu achei ela 75 pratas No site Sabe? Eu achei ela muito cara Pros três produtinhos Então eu acabei não comprando Até porque Como eu tenho as outras palhetas de blush Contorno, nomeador, essas coisas todas Então eu achei que não valia a pena pra mim, tá? Vou dar uma Fiz merda Vou dar uma bronzada aqui Vamos lá Vou passar o blush Carinha de emitida O tom com brilhinhos mesmo Então o que eu mais gosto Vamos pro blush O Oh My God Não passo ele aqui há muito tempo, né, gente? Mas é porque ele tem ficado Olha o estado dele Ele tem ficado na minha maleta de clientes Então eu vou misturar esses dois aqui Ó, pronto Tô com a pele toda nos trinques Vou passar a bruma Rose Gold Tem que sacudir Ela tem uma bolinha dentro, eu acho Aqui diz que ela foi desenvolvida pra valorizar a make Com formulação perolata Finaliza e fixa Aumenta a naturação Conferindo o acabamento iluminado Que realça e destaca maquiagem Elaborada com ácido hialurônico Extrato de aloe vera De aveia e camomila Promove hidratação e cuidado especial Ela tem um spray Não é daqueles mais levinhos Tipo o do All Nighters Da Urban Decay Ela tem um spray parecido com o da Ruby Rose Mas também pra mim Super travão Eu não sou uma pessoa fresca com isso, né Do tipo Só falando que Pra quem gosta daquele spray assim Assim, bem suave Perere, perere Não é assim Vou secar e eu volto pra falar um pouquinho Gente, tô chocada Depois da bruma A minha pele parece outra Isso normalmente acontece mesmo Porque a bruma ela é feita pra isso Tirar aquele efeito de pozão da cara Mas ó Tô gostando bastante da minha pele Tô achando ela bem legal Realmente foi só aquilo que eu falei Que eu não curti muito o primer Pelo menos Não é legal pro meu tipo de pele Não quer dizer que ele não vai ficar legal Pra outros tipos de pele Tá? Mas eu acho que Por eu ter umas ruguinhas mais acentuadas E tudo E não ter feito um Botox Quero muito É Eu preciso de alguma coisa que Cubra um pouco mais As minhas linhas de expressão Entendeu? Principalmente quando eu vou usar uma base pesada Como essa Eu preciso muito Mas Agora São 2h47 da tarde Óbvio, né? Tá claro Eu vou fazer o meu olho Vou fazer o meu sobrancelho E aí eu volto pra falar mais um pouquinho Como tá a minha pele Galera, tô com tudo pronto aqui Prendi meu cabelo Porque ele tá uma grande bosta É Queria falar pra vocês Que, né Enfim Fiz olho Fiz boca Fiz tudo E Assim, olhando de perto Tem algumas partes da maquiagem Que tão me desagradando Legal, assim Que tá meio ressecado Que é aqui, assim No meio Aqui Eu achei que tá marcando um pouco os meus poros E isso é uma coisa que normalmente não acontece comigo Eu não sei se é exatamente por causa do primer Que é aquilo que eu tava falando pra vocês Eu tava com uma expectativa muito grande nesse primer E, enfim, me desapontou Eu não achei que ele teve aquele efeito tensor Não achei que ele, enfim Deu aquele Lorna, esruguinha De nada do tipo E era uma coisa que eu estava esperando acontecer Porque era o que, enfim Ela tava falando muito É também o que promete Mas Não achei nada demais Ele nem ficou tão legal assim na minha pele No início eu achei que ficou Mas Eu acho que é aquele tipo de coisa Que fica muito legal quando você tá sem nada na pele, sabe Que você passa, tipo Ah, não tô a fim de passar maquiagem Vou passar só ele pra dar um Um tchá A base Eu gostei Ela é bem pesada Mas foi aquilo que eu falei com vocês Eu vou ter que passar um outro primer e tal Enfim Com outra coisa que Até que eu já esteja mais acostumada a usar Então fiquem atentos que Depois que eu fizer todos os check-ins aqui e tal Eu vou inserir um vídeo da aplicação E também com a minha consideração sobre Enfim, a base, o corretivo Tudo isso aplicado de uma outra maneira, né Com outros produtos O corretivo, assim Eu achei que ele fosse ter muito mais cobertura do que ele tem Eu acho que pra atingir o tipo de cobertura que eu realmente gosto Eu teria que aplicar um pouquinho mais nessa área Assim, ele não vai substituir os meus preferidos Mas é um tipo de produto que eu acho que eu vou continuar usando sim Vou tentar usar também, enfim, de outros jeitos Não é um produto ruim Eu só realmente achei que ele não entregou essa cobertura toda Às vezes engana um pouco, né Porque a gente vê umas pessoas com uma pele tão bonita Tão perfeita usando E aí você bota na tua espaceira Mas tudo bem É... Vou tentar usar de novo O que eu realmente gostei muito foi o pó e a bruma Eu acho que são coisas que eu vou continuar usando de novo, de novo, de novo, de novo Porque eu realmente achei que o pó ele deu essa sensação meio de blur, né Enfim, pele de nenê A bruma também realmente bem legal Tirou o aspecto de pó, ficou maneiro Acho que é isso, gente Fica ligado aí Vamos ver nos check-ins Porque às vezes a gente, né Gosta na hora e não gosta depois Às vezes agora tá estranho, mas depois fica melhor Enfim, né A gente não sabe o que pode acontecer durante o dia Nossa pele vai reagindo ao produto E tudo vai mudando Tá achando a minha pele, fala Tá feio ou tá bonito? Não, quero ir olhando de loja Quero que você olhe pra mim Ah, fala comigo Ah, sim Você não fala comigo, porra Eu não gostei muito É? Eu também tava achando esquisita Tá meio... Parece que tá de porra Marcando os poros É... É, eu achei isso também Mas eu não queria acreditar, eu acho Tá meio ruim Mas o olho tá bonito Não consigo de batom Galera, então Vamos lá pro check-in final Do teste de durabilidade da base É... Não só da base, né De todos os produtos da linha de pele da Boca Rosa Beauty São 9h50 agora Eu tô com a base mais ou menos umas 7h Eu acho que é um marco legal Que é um tempo maneiro de estar com ela no rosto Prender essa juba aqui Fazer a paquita, a xuxa, sei lá Que ela tá com uma vida própria absurda hoje E eu tô me irritando, tá? O que que eu achei? O primer, né Foi o que eu tava falando Minha expectativa tava aqui E... Se você for parar de comer Minha esposa e minha filha Minha orelha na cama E aí eu experimentei Usei, nananã E eu acho que Pra mim a pele não funcionou muito bem Não sei se a minha pele não recebeu muito bem Não sei o que que aconteceu, tá? Mas eu não curti muito Eu acho que ele deve... É uma coisa que pra mim vai ficar melhor Pelo amor de Deus Pra mim é uma coisa que vai ficar melhor Se eu usar, de repente, de cara limpa Pra dar aquele glow Aquela iluminada Aquele tcham É a base Uma coisa que eu queria falar Que eu acho que eu quase esqueci de falar Ela é muito rebocão de verdade Ela não é aquela coisa que tipo Ai, não vai parecer reboco Nananã Ela vai sempre parecer reboco A não ser que você realmente use uma quantidade muito pequena E estique bastante no seu rosto Mas se você, como é uma pessoa que passa bastante base E gosta disso Ela vai ficar com cara de reboco Você vai ficar com cara de muita base Sabe? Foi isso que eu senti Que eu fiquei com cara de muita base Não que eu ligue Mas eu acho que ela marcou um pouquinho e tal E é por isso que eu quero, né Testar com outro primer Como eu falei pra vocês Que o vídeo foi vir a seguir disso aqui Tá? Que é o dia seguinte disso aqui Que aí eu vou ver se realmente ela vai marcar Ou se foi realmente um problema do primer Que eu usei dela Que, enfim Não caiu bem na minha pele Mas fora isso Eu acho que ela ficou a mesma coisa Durante todo esse tempo Sabe? Da maneira que eu passei Foi como ela ficou O que é uma coisa boa Porque você não vai ter surpresas Tipo, ela marcou aqui essa linha Marcou aqui essa linha Mas ela não entrou mais Não ficou mais vincado com o dia Entendeu? Ficou a mesma coisa Então se você passar e marcar Ela vai ficar assim Ela vai permanecer assim Mas eu realmente só vou poder falar pra vocês Se eu gostei de verdade pra caralho Aquela coisa tipo Meu desamor da minha vida Quando eu testar ela de novo amanhã Com a minha rotina de pele comum Que eu sempre uso O corretivo Mesma coisa assim Tipo, nha Não vai substituir os meus favoritos Mas também é um bom corretivo Ele continua aqui Não saiu Não manchou Eu gostei da forma que o pó agiu em cima dele também Mas não é tipo O meu preferido como O da Too Faced O Born's Way Ou da Maybelline O Instant Age Eraser O pó eu gostei muito Minha pele continua super assim Igual um pêssego Sabe? Gostei bastante Continua seladinho Não moveu nada Quando eu passei Mesmo passando pó compacto em cima Tipo, tirando e tal Que é um ponto também pra base Que ela não ficou se movendo no meu rosto Não manchou E a bruma eu gostei pra caramba Vou usar Adoro essas brumas iluminadoras Por enquanto eu só quero realmente Testar de novo Com a minha rotina comum de pele De amanhã Tá bom? Então é isso aí Fica com o vídeo dessa aplicação Vocês vão saber se eu realmente aprovo ou não aprovo essa base Se eu vou continuar usando ou se eu não vou continuar usando Tchau! 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 Galera, olha só Vou botar os closes aí pra vocês verem exatamente como é que ficou a base Tem uma cigarra cantando, ignora Eu acho que com esse primer e tudo Com toda essa preparação que vocês viram Com as coisas que eu uso normalmente Ainda continua marcando um pouquinho meus poros É, umas linhasinhas Então eu acredito que se você é uma pessoa como eu Que tem o rosto com umas certas marquinhas E tem a pele um pouco mais seca Talvez não seja a melhor base do mundo pra você Ela é bem espessa Eu acho que ela é uma base que vai ser mais pra certas ocasiões A não ser que realmente espalhe bastante pra ela ficar mais fina Não tentei usar ela super fininha assim, né Tipo com um pouquinho o produto Porque nem é uma coisa que eu faço normalmente Tipo pra passar pouca base Eu faço nenhuma É aquela parada Eu achei que eu fosse gostar muito mais do que eu gostei Eu achei que fosse se tornar tipo a minha base preferida da vida Mas não se tornou, sabe Eu preciso de uma preparação de pele bem legal Pra eu não ficar com a pele marcada com ela, sabe Sendo que eu tenho bases que eu consigo usar assim Tipo, óbvio que eu sempre vou preparar a minha pele Como sempre faço, né Mas eu acho que eu preciso ter um cuidado a mais com ela Eu preciso trabalhar mais ela na pele, sabe Tipo, o corretivo é legal Mas ele não tem essa cobertura máxima que promete Pelo menos eu não achei E é isso, gente Eu queria dizer que vai sempre ficar ao seu critério Se você realmente gosta de base mais pesada Ou se você gosta de base mais leve, né Isso é óbvio Porque assim, eu acho que talvez uma pessoa que tem uma pele normal Ou oleosa Essa base vai se encaixar muito melhor Sabe, ela não é uma base que eu acho que uma pele madura Ia aceitar legal, por exemplo Porque vai marcar Óbvio que tem marca que, tipo, só botox Vai tirar e tudo Porra, não adianta eu passar 87 primers 87, um monte de coisas E hidratantes Que porra, só botox, mano Mas eu acho que, por exemplo Tem esse meu lado aqui Eu tenho uma marquinha do meu bigode sonete Ele normalmente não marca nas minhas bases Esse lado marca e esse não Vai entender Não sei, talvez eu deva sorrir muito assim, né Enfim, esse aqui, ele deu uma marcadinha com essa base e tal Deixa eu finalizar isso aqui Eu achei que, falando de durabilidade Como vocês viram o teste, né Eu acho que ela dura muito E o jeito que ela tá no rosto, ela fica Fora isso, o pó e a Bruma Eu tô apaixonada Vou usar todos os dias da minha vida É isso aí Tô ansiosa pra novos lançamentos dela É... Tô mostrando esse take pra vocês aqui Pra vocês entenderem como é que a base tá na minha pele Que minha pele é seca Como eu falei pra vocês Tá, antes de eu me despedir Fica de olho aí Porque a minha pele tá bem estranha com a base Queria muito ter gostado, sabe De verdade, assim Muito pra usar direto Mas não vou conseguir usar, né Porque eu não vou Só isso Por enquanto, meu veredito é esse Eu acho que pra uma pele seca Ou uma pele madura Não é a melhor base Eu falei tudo aqui 100 vezes Mas eu gosto de deixar bem assim Ah, desplicada Bora pra finalização Esquisita Que eu fiz ontem Galera E é isso Despedi aqui a sua bonitinha De dia ainda, tá Mas vocês já viram Inclusive Eu amanhã Entendeu? O futuro Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se sim, não esqueça de deixar o seu like aqui pra mim Também, ó Se inscreve aqui no canal E clica no maldito sino Que qualquer coisa que aparecer aqui, ó Vocês não vão perder Vai vir um tutorial aí maneiro Aí, cara Usando só produto baratinho, sabe Comenta aqui embaixo Se tem algum produto que vocês queiram Que eu teste por aqui Que vocês estão com, enfim Curiosidade e tal E me segue lá nas redes sociais Pra gente ficar mais colega Mais próximo Mais amigo Também pra vocês me darem dicas As coisas que vocês querem ver Enfim Muitos de coisa lá A gente fica ainda mais íntimo E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo Aquela sua amiga Que tá afim de saber sobre esses produtos Que tava interessado Que precisa Não é que tá querendo entender um pouquinho mais Tá querendo saber Enfim, opinião de uma outra pessoa Uma coisa assim bem sincera Tá? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que eu amei fazer Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau